Olá, meu nome é Carla e eu vou continuar falando sobre as propostas de atividades pedagógicas para os níveis silábico alfabéticos e alfabéticos, então é a segunda parte, se você não viu os outros vídeos, vejam os outros vídeos para continuar vendo esse, então continuando, atividades com sílabas móveis, nos níveis silábico alfabéticos e alfabéticos a gente já pode trabalhar com a leitura de sílabas móveis, com a leitura de sílabas para ler as sílabas e formar palavras com essas sílabas Então, leitura de sílabas, formar palavras com as sílabas Completar palavras com as sílabas iniciais, medianas e finais Então, lembra que eu falei que no nível pré-silábico e silábico a gente trabalha mais com a letra inicial, para completar com a letra inicial no contexto da sílaba inicial que as sílabas medianas e finais é mais difícil para eles A gente agora vai estar trabalhando na zona de desenvolvimento proximal desses alunos No nível silábico alfabético e alfabético, a gente já pode trabalhar com essas sílabas medianas e finais Separar sílabas das palavras e ler Por quê? A gente vai trabalhar isso no texto Por quê? Palavras com R e R Mostrar que um R fica numa sílaba, outro R fica na outra Quando está no final da linha, tem que separar essas palavras O CH, o H fica sempre junto do C O NH, o LH Então tem que falar sobre essa questão da divisão das sílabas com os alunos Mas eu gosto sempre de mostrar que as sílabas são juntas Porque eles têm uma tendência na fonetização, estão numa fase de fonetização da sílaba De separar as sílabas das palavras quando eles vão escrever Eles ficam pensando muito como se escreve as sílabas Então, mostra para eles Separa e junta Porque na palavra, as sílabas da palavra são juntinhas Então, juntar as sílabas, o que eu falei Contar e contar o número de sílabas Nos níveis silábico-alfabéticos e alfabéticos Já se pode trabalhar com as sílabas isoladas Foi o que eu falei E sílabas medianas e finais Porque no nível pré-silábico e no nível silábico Se você for trabalhar com sílabas isoladas Você não vai estar trabalhando na zona de desenvolvimento proximal desses alunos Já no nível, como eu falei Alfabéticos, silábico-alfabéticos Você já pode trabalhar com as sílabas isoladas A leitura dessas sílabas isoladas Acho que eu estou me repetindo, né? Porque eu falei o que está escrito aqui Enfim Atividades de palavras com sílabas complexas A gente vai aprofundar Como eu falei A gente trabalha de forma significativa De acordo com os temas dos projetos interdisciplinares Nas produções textuais e nas listas de palavras As crianças já têm informações Já têm conhecimentos Como se escreve As sílabas complexas O que vão sendo Ali na interação entre a professora e o aluno E os alunos já vão sendo informadas Como se escreve Com CH Com NH Então vai tendo ali as perguntas Que vão fazendo ela te refletir Sobre a escrita E eu vou falando sobre essas sílabas Mas nesse nível Alfabético Que na verdade é fonético E no siláculo alfabético É necessário a gente aprofundar Essas sílabas complexas A gente vai trabalhar a ortografia Então eu vou falar aqui rapidamente O que a gente tem que trabalhar É a lista de palavras com ortografia regular e irregular A consulta dessas palavras no dicionário Ou no Google Então a gente vai trabalhar palavras com essas sílabas Ceci, cecedilha, geji Quaquequi, guaguegui Palavras que têm O R e R com som forte no meio da palavra Entre as duas vogais O R com som fraco, brando Entre duas palavras no meio das vogais Entre as vogais O S e S som forte O S som fraco entre as vogais Sons nasais Palavras com tio An, ans, an, oin, oins Vogais seguidas de M ou N An, an, em, em Aí a gente vai trabalhar Também o plural de palavras que terminam com M Ans, ans ou N, né? Ens, ens Que também são os sons nasais As regras ortográficas, né? Do M antes de P e P Só se usa M Antes de outras Consoantes se usa M Antes de vogais escrevermos com a letra H Porque o H, o H seguido de vogais Ele não tem som Ele é M Mundo, ele não tem som Ele vai roubar o som das vogais Então é o H e ele está sempre no início das palavras H H faz A H faz E Das palavras E o H, né? Ele se junta com o N O NH Ele vai fazer um somzinho O LH E o CH faz igual ao som do X Então a gente tem que falar sobre Esses dígrafos com os alunos Os encontros consonantais BR, CR, DR, FL, GR PR, VR BL, CL, FL, GL, PL, TR Vogais seguidas de L Au, au, né? Vogais seguidas Que aí rouba o som do U O L Eu sempre, né? A gente vai falando com as crianças Rouba o som do U A vogais seguidas de L O L rouba o som do U Vogais seguidas de S A, S, A, S Vogais seguidas de Z Aí você faz o mesmo som A, S, A, S E os sons do X O X Igual ao som do CH O X igual ao som do Z O X igual ao som do S E o X igual ao som do KS E o X igual ao som do S Então a nossa língua é complexa Então estas questões ortográficas São trabalhadas mais lá para o segundo e terceiro ano E pela vida toda escolar E até pela nossa vida toda Porque até hoje a gente tem dúvidas De como se escreve determinadas palavras Continuando A distribuição espacial do texto E a orientação das palavras Que se escreve da esquerda para a direita Da esquerda para a direita Aí a gente vai No segundo e no terceiro ano Quando os alunos já estão alfabésicos Mostrar a letra cursiva Mostrar que início de frase Começa com letra maiúscula Mostrar scripts também A letra de imprensa minúscula Aí vai mostrar que início de frase Começa com letra maiúscula O espaço entre as palavras na frase Uma palavra fica longe da outra Na frase Termina o pensamento Bota ponto final O uso de outros sinais de pontuação Ponto de exclamação Interrogação Então acho que de acordo com A leitura da frase Se está exclamando É um tom de surpresa Vai ler exclamando Gritando É um tom de surpresa Ou se a frase é uma pergunta Vai ler na entonação de pergunta Vai botar ponto de interrogação Produção de textos E revisão destes textos Trabalhar vários estilos discursivos Considerando a pontuação A ortografia A coesão textual E a criatividade Leituras de histórias Para levar para casa Reescrever a parte que mais gostou E recontá-las na roda Um caderno de histórias Que é um caderno de meia pauta Em que a criança vai desenhar Na parte que está sem linha E vai escrever na parte com linha A parte que mais gostou Ou um resumo da história Pode fazer Isso aí eu faço desde Os níveis pré-silábicos Até na educação infantil Você pode fazer Com o responsável escrevendo O importante é a gente Trabalhar com A leitura Esse contato com a leitura Esse estímulo à leitura Trabalhar com o corpo Porque é bom Nos níveis Que a gente vai trabalhar Silábico alfabético Que tem alguns Que não relacionam ainda O som de muitas consoantes Ou de algumas consoantes E no nível alfabético A gente vai trabalhar A questão da ortografia E a divertida Encontrar palavras Dentro da palavra Então Sapato Qual é a palavra Que está dentro do sapato? Pato E a gente Vai trabalhar isso Nesses níveis Silábico alfabético Alfabético com a palavra Pode trabalhar no nível Para esse lado Para esse lado Com esse tipo de atividade Pode Mas com o apoio Da imagem E oralmente Ela vai perceber Trocar a primeira letra Da palavra Mudando o sentido desta Gato Se eu trocar O G por R Rato Se eu trocar P Pato Se eu trocar Pelo M Mato Se eu trocar Pelo S Sapo Então A gente também Pode trabalhar Com o nível Pré-silábico Silábico Mas também Para eles A gente desenvolver Essa consciência Fonêmica E também Ajudar Oralmente Eles Perceberem a diferença E com o uso Da imagem Mas O nível silábico Alfabético Alfabético Eles vão ler E depois Vão mudar A letra Com a letra Pedida E ler Segmentar Pequenos textos Com Parlendas Quadrinhas Poemas Entregar textos Com palavras Juntas E pedir Para as crianças Escreverem Com espaço Entre as palavras Antes É necessário Que leiam Então Segmentar textos Você vai dar Por exemplo Uma parlenda Uma quadrinha É bom ter o texto ali E aí Tem uma linha Para completar Com aquela palavra Que está faltando No verso Mas é bom Mas é bom A criança Ler o texto Tem o texto Em cima Com os livros Pré-silábicos E silábicos Utilizar o recurso Da figura E a criança Já circulou Aquela palavra Ali Que Por exemplo O macaco Foi a feira Circulou a palavra Macaco Pela letra inicial E final Memorização global E aí vai completar E aí vai completar ali Na parlenda A palavra Com a palavra Macaco Com o uso Do desenho Do macaco Então a gente Pode ir adaptando A mesma atividade Para diferentes níveis Mas é importante A gente saber O nível Da criança E fazer atividade De acordo Com esse nível Segmentar Pequenos textos Como já falei E Entregar textos Com palavras Juntas Então São aquelas Atividades Em que Por exemplo Na quadrinha As palavras Estão todas juntas Só Que até Para o nível Alfabético Isso é difícil Então é melhor Colocar essas palavras Dentro de um retângulo Porque aí Elas vão ver melhor E aí Eles vão separar As palavras Do verso Isso é para a gente Trabalhar a estrutura Frasal Para perceber O espaço Entre uma palavra E outra Mas antes é necessário Que eles leiam Produzir textos Ou frases A partir de atividades Com artes plásticas Recorte Colagem Dobradura Desenho Pintura Sucata E etc Então está sempre associado A produção de textos A leitura As artes plásticas E dobradura Fazer uma dobradura Escrever Depois Uma produção de textos Sobre aquela história Fazer um desenho Escrever uma história Sobre aquele desenho Uma atividade Com recorte Colagem Produzir um texto Uma pintura Então a gente pode Sempre associar Dessa forma Fica muito mais prazeroso Para as crianças Jogos e atividades Que permitam A criança Brincar E recriar Com a linguagem Como Acrósticos Acrósticos Rimas Entre outros Recontar Uma vivência Reportagem O passeio E produzir um texto Então Foi fazer um passeio Por exemplo Sei lá Ao zoológico Então contar Como é que foi Esse passeio Fazer o texto Coletivo Eles também Escreverem Depois individualmente Porque já estão No nível Silábico Alfabético E alfabético Fazer uma entrevista Escrever Uma reportagem Transcrição De diálogos E descrições Então Transcrever Diálogos E descrições De determinada Pessoa De determinado Lugar Transcrições De receitas Brincadeiras E piadas Produzir um jornal Com reportagens Escrever Uma história A partir De uma imagem Ou do desenho Da criança Recorte de figuras E palavras Para montagem De um álbum Ou dicionário Utilizar jogos De alfabetização De versos Bingo De letras E palavras Nomes Das crianças Ou palavras De determinado Canto semântico Jogo Da memória Figura Palavra Ou figura Letra Dominó Letra Figura Ou palavra Figura Então A escola Ela pode Comprar Esses jogos Ou a gente Pode confeccionar Também E a gente Pode confeccionar Ou também Os alunos Eles podem Ajudar Nessa produção Escrever histórias A partir De sequência Dos quadrinhos Isso é muito bom Também Eles verem A sequência Do quadrinho Seria bom Eles organizarem Primeiro a sequência Já não entregar Organizado Recortar E organizar A sequência E depois criar A história Vendo a sequência Dos quadrinhos Classificação E seriação De palavras A leitura A leitura De palavras Frases E textos Que as próprias Crianças Escreveram Leitura De revistas Bilhetes Convites Parlendas Cantigas Textos De livros De pesquisas Narrativas Histórias De contos De fadas E de outros autores Aí depois De um outro vídeo Eu vou fazer Um vídeo Só com Propostas De livros literários Para o ciclo De alfabetização Então eu citei aqui Alguns Como Ruth Rocha Ziralda Receitas Listas Jornal Leitura Interpretação E compreensão Oral E escrita Dos diversos gêneros Textuais Citados anteriormente Texto Lacunado Completar Palavras Que faltam No texto Consultando Consultando O banco De palavras É mais Para os níveis Pré-silábicos E silábicos Tá Mas é bom Consultar O texto Original Que ajuda As crianças Leitura Leitura De textos Fateados Textos Lacunados É isso É você Completar Com as palavras Que faltam Tem uma linha Ali Que falta Um texto Original Pode ser Uma parlenda Que é bom Para isso Poema Ler Ler Frases Ou Versos E organizar E colar Então Isso é bom Para a gente Trabalhar No objetivo De trabalhar A estrutura Frasal O espaço Entre as palavras Na frase Ponto final E é sempre Bom Colocar Também Sempre trabalhar Com o desenho Da criança Após eles Recortarem As palavras Da frase Ler Tem que ler Antes De recortar E colar Eles fazerem Ali a ilustração Embaixo A galinha Do vizinho Bota a uva Amarelinha Eles tem que ler As palavras E Escolar Uma palavra Longe da outra E depois Faz o desenho Embaixo Sempre associando Com o desenho Com as artes Plásticas Também Para trabalhar A estrutura Frasal A estrutura Da frase Tentar os espaços Entre as palavras De um texto Organizar palavras De uma frase Após ler Organizar Organizar De acordo Com os numerais Que estão Nas palavras As palavras Da frase Estão desorganizadas Mas tem os numerais Ali Eles vão ler E vão organizar De acordo Com os numerais Cruzadinhas Ainda Para o nível Silábico Alfabético É ótimo E para os níveis Alfabéticos Para a gente Trabalhar as questões Ortográficas Caça-palavras E leitura De palavras E frases Então Caça-palavras É divertido Mas tem que ter As palavras Embaixo Para eles lerem Então Eles vão ler O objetivo É que eles Leiam Essas palavras E então Eles vão procurar Tem Caça-palavras Que tem uma pergunta E eles vão completar Com a resposta Aí já não é mais Para o terceiro ano E procurar Ali no Caça-palavras Textos Enigmáticos Com desenhos Também é legal A criança vai ler Ali E vai Descobrir O que está escrito Naquele texto Enigmático Que tem os desenhos No lugar das palavras Produção De um livro Coletivo Cada um Escrevendo uma parte Da história Pode ser um livro Da vida Escrita Dos acontecimentos E projetos Da sala Livro Dos animais Pode escrever De acordo Se for um projeto Sobre animais Dos dinossauros Dos planetas Receitas De alimentos saudáveis Livro de cantigas Livro de poesias Livro de um conto De fadas E etc Lista de palavras De acordo Com o tema Campo semântico Então eu vou mostrar Alguns exemplos Porque não dá Para mostrar tudo Tá bom? Então vejam Os exemplos Aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.